Música Oi gente, tudo bom? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cabelo. Mais especificamente nós vamos falar sobre como eu descompacto meu cabelo, o que eu faço no meu cabelo assim que eu acordo pra tirar o aspecto compactado, aquele aspecto amassado do cabelo, sabe que ninguém gosta. Como se fosse revitalizar ele sem revitalizar, digamos assim, porque meu cabelo não curte muito revitalização. Hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu faço no meu cabelo de manhã. Gente, essa é uma das perguntas mais requisitadas assim nas minhas redes sociais. Todos os lugares vocês comentam, Ingrid, o que você faz de manhã no seu cabelo? Ingrid, o que você faz de manhã no seu cabelo? Eu não consigo deixar meu cabelo assim. E eu resolvi vir aqui e acabar com o mistério e mostrar pra vocês o que eu faço no meu cabelo. Gente, já aviso pra vocês que não é muita coisa. Gente, na verdade não é nada. Vocês vão ver, sério que é isso que ela faz no cabelo dela? Por que ela tá gravando esse vídeo? Então, não é nada mesmo, gente. É a coisa mais fácil que tem. Porque meu cabelo não curte revitalização e passar mais creme no outro dia em cima do outro. Então, se eu não gostei da finalização no dia anterior, eu tenho que molhar a cabeça, tirar todo o creme e passar mais creme ainda. Isso daria muito trabalho. E meus day afters duram sete dias. E vocês estão muito curiosos pra saber o que eu faço. Eu vou te falar que não é nada. Então, se você piscar, acabou o vídeo. Então, fica ligadinha aí e vem comigo saber o que eu faço. Então, gente, vamos começar. O cabelo tá assim. Meu cabelo acorda assim, ó, bem compactado. Grudado na cabeça mesmo, sabe? E ainda ele tá caindo umas poeirinhas porque eu apliquei creme demais no meu cabelo. Deixa eu tirar o óculos aqui. Tirei o óculos pra gente poder ficar mais à vontade, enfim. Bom, a primeira coisa que eu faço é utilizar um borrifador. Eu tô sem espelho aqui, então vai sem espelho mesmo. Então, eu pego um borrifador, só tem água dentro. Mas você pode colocar um pouquinho de Bepantol também, que vai ajudar a hidratar seu cabelo. E vou borrifar, gente, por todo o meu cabelo. Não muito, sabe? É só pra ele desgrudar mesmo da minha raiz e ficar mais fácil de malear. Porque o cabelo encolhe muito de madrugada. Eu não tenho pente garfo. Então, eu faço o quê? Eu uso um pente de dente largo, tá? Você pode usar o pente que você quiser. Ou eu uso os dedos. Vou usar o dedo hoje. Já vai começando a sair da toca. Vai começando a dar bastante volume. E ele vai descompactando, sabe? Agora, pra eu não ficar com o cabelo molhado e eu gosto também de um pouco mais de volume, eu vou usar um pouquinho de óleo nas pontas. Porque eu gosto de óleo. E óleo, pra mim, eu uso sempre, sabe? Aqui fica um aspecto melhor. Vou aplicar um pouquinho de óleo. Assim, bem despretensiosamente mesmo. Agora vem nosso amigo secador. Não é sempre que eu uso secador, tá, gente? É só quando eu quero sair com bastante volume, eu uso secador. Porque como vocês podem ver, olha, meu cabelo já tá ok. Pra mim, já tá bom, já tá descompactado. Então, já tá bem legal pra mim. Mas eu vou usar o secador hoje pra dar uma secadinha de bofeio e pra dar um pouquinho mais de volume. Então, eu vou usar o nosso amiguinho secador. E pra mim, já está ok. É isso que eu faço. É muito raro no secador, mas às vezes eu gosto de usar. E é isso que eu faço no meu cabelo pra eu descompactar e utilizar no outro dia que eu finalizei o cabelo. Eu acho que ele tá um pouquinho em branco, não sei se vai aparecer aí. Ele tá com um pouquinho de pozinho branco. Mas é assim mesmo, é porque eu utilizei produto que deixa com aspecto assim. Mas eu não ligo muito pra isso, não. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de clicar em gostei. Me acompanhar em todas as minhas redes sociais pra você ficar atento a todas as novidades que vai pra chegar por lá. Tá bom? E se inscrever aqui no canal que tem vídeo novo toda semana. Um beijo, gente. Tchau. E até o próximo vídeo.